Música Projeto da reforma administrativa é aprovado em primeira votação. Comissão de Saúde faz visita técnica ao HGG e a sessão em homenagem ao dia do defensor público. Agora, no Repórter Assembleia. Mais de 70 processos, além de vetos da governadoria, estavam na pauta de apreciação da reunião de hoje da CCJ. Quem traz mais informações é a repórter Stephanie Fonseca. 29 projetos foram aprovados na CCJ. Outros seis tiveram pedido de vista. A reforma administrativa do governo do Estado foi aprovada na comissão com voto em separado do líder do governo, deputado Bruno Peixoto. O deputado acatou algumas emendas feitas pelos parlamentares. O relator da matéria, deputado Vinícius Sirqueira, falou da articulação para aprovar o projeto ainda esta semana. Alguns deputados entenderam que algumas questões que estavam na reforma da maneira que veio, elas perderiam alguma eficácia na questão administrativa e com certeza grande parte delas melhoraram o projeto para que a gente possa ter essa administração mais pulsante e, claro, chegar até o contribuinte de forma mais rápida e plena. De acordo com o secretário de administração, Pedro Salles, a reforma pode trazer ao Estado uma economia de 119 milhões ao ano, a partir de 2020. O projeto foi enriquecido aqui no parlamento, tivemos boas sugestões, emendas que foram acolhidas para trazer melhorias no projeto. Foi uma reforma feita pelos técnicos do Estado que cuidadosamente analisaram os processos e os procedimentos dentro de cada secretaria e compilaram, reuniram aquelas que seriam as melhores sugestões para o melhor funcionamento da máquina pública aqui no Estado de Goiás. Outra matéria aprovada na CCJ foi a obrigatoriedade das empresas de plano de saúde a autorizarem até 24 horas os exames para pessoas idosas. O projeto é de autoria da deputada Leda Borges. Nós solicitamos que isso seja observado pela rede pública e particular de exames. A exportação do amianto também foi aprovada na comissão. O projeto é uma proposta do deputado Rubens Marques. O projeto foi aprovado hoje na CCJ. O projeto é o seguinte, é a exploração do amianto pela Sama. O projeto é só para exportação, não para comercialização no Brasil. O deputado Hamilton Filho pediu vista do projeto que impõe punições asseguradoras que praticarem condutas lesivas aos clientes. Ainda na comissão, o deputado devolveu o projeto e apresenta um voto em separado. O nosso objetivo é retirar do projeto, retirar das anotações dos veículos furtados ou roubados ou avalientes classificados pelo imédio, como pequenas montas, dando um para-choque, uma questão assim, que não tem sentido se fazer anotação. E manter, obviamente, com segurança ao consumidor, as anotações relativas a veículos que houve danos de média monta. O projeto da reforma administrativa no Poder Executivo de Goiás é aprovado em primeira votação durante sessão ordinária desta terça-feira. Confira outros destaques da sessão na reportagem de Gabriela Ogoveia. Três parlamentares entregaram à mesa diretora requerimentos dirigidos à Goinfra, com foco em patrulhamento e recuperação de rodovias estaduais. A apresentação de matérias durante a sessão desta terça incluiu ainda projetos de lei, a exemplo dos que foram propostos pelos deputados Henrique César e Coronel Adailton. Um deles é que o governo estabeleça aí reformas periódicas nas unidades escolares do estado de Goiás, também nos colégios militares. Que ele possa ter uma equipe que ande o estado, que dê suporte dizendo, olha, a escola X precisa ser reformada, a escola A está na situação assim, para que o governo se sensibilize com isso. E um outro é conscientizando, através de campanhas publicitárias, a sociedade de um modo geral, aos alunos de um modo geral, a valorização do ato do trabalho do professor. Nós apresentamos um projeto de lei que visa instituir um fundo de aparelhamento da segurança pública no estado de Goiás. Visa, principalmente, conceder incentivos fiscais no campo do ICMS às empresas que optarem por ajudarem os órgãos que compõem o sistema de segurança pública, qualquer deles. No nosso próprio projeto de lei já disciplina a maneira de aplicação desse incentivo e solicita ao governo do estado que faça uma regulamentação através de decreto, que nós também podemos apresentar uma minuta desse decreto. Para o deputado, a existência de uma CPI dos incentivos fiscais na Assembleia não será empecilho para a tramitação da matéria. Aliás, a redução de incentivos fiscais pelo governo foi assunto também para o deputado Gustavo Seba na tribuna. Esse corte está prejudicando o nosso estado. Foi um corte feito sem discussão, sem planejamento. Achando que se arrecadar, aumentar a arrecadação do estado não está aumentando, está aumentando o desemprego. Nós já estamos vendo inúmeras empresas e indústrias se manifestando para ir embora do estado. E na pauta de votações, o plenário aprovou a segunda fase da reforma administrativa do estado. O deputado Tales Barreto, que orientou a bancada do PSDB a votar contra a matéria, fez críticas. Nós sabemos que é um direito do governo apresentá-la, mas o impacto dela realmente é um impacto muito pequeno, do tamanho das dificuldades que o próprio governo fala que tem. Mas é um direito da oposição, todos os membros acharam melhor, mas o direito da reforma a gente sabe que é doutor ao governo, que já é a segunda, né? Pelo que nós estamos vendo, infelizmente não vai adiantar em nada. O nosso projeto de reforma administrativa tem uma previsão de 500 milhões durante o mandato e vocês podem observar que também aprovamos várias outras matérias do governo. A base está consolidada, a base está coesa, aprovamos todos os projetos do governo que se encontram na casa. A reforma foi amplamente discutida aqui na Assembleia, inclusive tem várias alterações com emendas de deputados, alguns acordos com o governo do estado e o deputado Bruno apresentou o relatório dele hoje na Comissão de Constituição e Justiça e retornou para o plenário. Nós votamos, fizemos a nossa obrigação de votar em primeira votação. Existiam alguns votos contrários dos deputados da bancada de oposição, mas ela foi aprovada em primeira votação. Amanhã estaremos novamente apreciando ela em segunda votação e com certeza será aprovada e a Assembleia tem dado a contribuição dela dentro do regimento, da discussão natural da casa, da oportunidade que os deputados têm de debater, de fazer emendas, de apresentar emendas em plenário, mas nós temos tido o cuidado de poder trabalhar para que o estado saia dessa crise financeira o mais breve possível. Em reunião promovida no município de Rio Verde, a CPI que investiga irregularidades nos serviços prestados pela Enel ouviu de perto representantes da comunidade local e de produtores rurais da região que sofrem com as constantes quedas de energia. Rio Verde, município do sudoeste goiano, considerado a quarta economia do estado, com destaque para a produção de grãos. Assim como outras cidades com forte vocação agrícola, vem acumulando prejuízos decorrentes da baixa qualidade no abastecimento de energia elétrica feito pela Enel. Comerciantes e produtores rurais da região relataram diversas dificuldades durante a audiência pública realizada nesta segunda-feira pela CPI da Enel, na Câmara Municipal. Chega a acabar energia em algum lugar e aí as pessoas ficam vários dias sem energia. E isso são supermercados, são algumas lojas, principalmente os supermercados, perde muita mercadoria, muita carne, muita outra mercadoria. O grande problema nosso aqui é que a maioria estão tendo que se virar com geradores. E geradores é caro, ninguém dá conta de manter um gerador. As empresas já estão difíceis de manter. Agora você tem que manter um gerador de energia? Assim que temos uma chuva, quase que geralmente temos a queda de energia. Além da energia de má qualidade, que nós temos oscilações contínuas. Indiferente à falta, nós já temos o problema da qualidade de energia, que é muito ruim. Já tínhamos isso anteriormente, quando da CELG, e continua com a mesma situação de energia ruim. E com relação hoje à antiga situação, antes e o depois da privatização, hoje nós temos a situação de não haver assistência, ou seja, ficamos mais tempo sem energia do que anteriormente. Os prejuízos são enormes, né? Tanto faz para nós da cooperativa, como para o nosso associado. Porque o meu associado, ele leva a mercadoria para mim, eu vou abater, vou gelar e vou entregar para ele no dia posterior. Só que eu estou com a responsabilidade do seguinte, eu abato 300, 400 mil reais de boi por dia. Então, a média de 300, 320 mil reais todos os dias. Então, eu estou com essa responsabilidade nas costas. Pô, falta de energia. Eu tenho que ligar um gerador que consome 18 litros de óleo por hora. Quem vai pagar essa conta? É o nosso associado. Nós somos penalizados. Então, é um fator que penaliza todo mundo. As críticas apresentadas aqui pela população vão compor o relatório final da CPI, que deve ser concluído somente no segundo semestre. Para os deputados titulares da comissão, as audiências públicas fortalecem as investigações e também aproximam o parlamento da sociedade. Uma região que fica seis, sete dias sem energia e a empresa não dá uma resposta, nós temos que trazer alguém dessa empresa para que seja ouvido aqui, escute as pessoas e que façam o seu dever, já que cobra um preço muito alto. E nós, exatamente, essa audiência hoje é para isso, para que possamos falar das nossas necessidades e que cobrar da Enio aquilo que ela não tem cumprido durante esses dois anos. Uma empresa que vem ganhando muito dinheiro em cima da população, mas que não está fazendo o investimento necessário e que foi acordado na época do contrato. Rio Verde é uma cidade importante para o estado de Goiás, a produção agroindustrial aqui é referência e modelo para o país todo. Nós estamos preocupados com a produção e geração de empregos no nosso estado. A CPI da Enio não é de interesse dos deputados, ela é de interesse dos sete milhões de goianos. Nós estamos aqui para ouvir o setor produtivo, para ouvir os empresários, a comunidade em geral, os vereadores dessa cidade, para nos municiar de informações. Sabemos que tem várias denúncias de péssimo serviço aqui, de falta de energia, de quedas de energia, de empresas que querem aumentar o seu parque industrial e não conseguem, porque a empresa distribuidora de energia se nega. Nosso papel é fiscalizar para que o serviço melhore em todo o estado de Goiás. Contundente em suas críticas contra a Enio, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissau Hervieira, garantiu que a CPI vai produzir resultados. Nós sabemos que essa empresa é uma empresa que tem destaque a nível mundial, mas em Goiás ela não vem oferecendo um serviço de qualidade para a nossa população. E isso nós estamos trabalhando muito. E a presidência da Assembleia Legislativa tem dado todo o suporte aos deputados para poder buscar informações. E essas audiências públicas no interior do estado vêm mostrar o que a Assembleia tem feito. Tem feito um debate transparente, de diálogo realmente, para poder buscar informações e subsídios para o relatório final do deputado Cário Salim. Então a Enio não tem mostrado os investimentos necessários e contratuais que fez em contrato lá quando comprou a CELC. E isso tudo nós queremos desvendar na CPI. E a população pode ter certeza. Essa CPI vai dar resultado e nós vamos obrigar com que essa empresa que tem prestado um mau serviço para a comunidade do estado de Goiás venha a prestar um bom serviço, melhora o fornecimento de energia elétrica não só para as pessoas, para os trabalhadores, para as famílias goianas, mas também para os investimentos. Infelizmente, os produtores rurais e empresários que querem investir no estado de Goiás não podem porque essa empresa trava o desenvolvimento não fornecendo energia elétrica de qualidade. Representante da Enel, o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, Lúcio Flávio, tentou responder parte dos questionamentos apresentados. Contudo, insatisfeitos com as respostas, muitos participantes acabaram deixando a audiência. A Enel já realizou, nesses dois anos de operação, investimentos na ordem de 1,5 bilhão de reais. É bastante dinheiro. Agora vamos dar uma ordem de grandeza, senhor vereador. E fique tranquilo que eu levarei a solicitação de vossa excelência de que a empresa olhe para o lado humano. Eu tenho certeza que a empresa quer bem servir aos seus consumidores. Mas vamos ter uma ordem de grandeza. Quando a SELG era gerida pelo estado de Goiás, a média de investimento ano no mercado, no sistema elétrico de Goiás, foi de 190 milhões de reais por ano. A Enel investiu em média, nos dois anos de operação, 750 milhões. São três vezes e meia mais do que o estado de Goiás investia. O que a empresa está fazendo é recuperar um sistema que estava sucateado. A Enel Ceará foi trazida várias vezes aqui como exemplo. A Enel Ceará, quando a Enel adquiriu a empresa do Ceará, se eu não me engano, Copal, algo do gênero, a empresa era a pior do Brasil, como a SELG é hoje. A Enel demorou quatro anos para tirar a empresa da pior para a primeira posição como melhor prestadora de energia elétrica do país. Quatro anos, quatro anos. Não se resolve o problema do dia para a noite. A Enel quer fazer o mesmo aqui em Goiás. E eu tenho absoluta convicção, pelo que escuto dos diretores, que há planejamento e investimentos para que isso aconteça. Mas isso não é resolvido do dia para a noite. A Comissão da Criança e do Adolescente realizou hoje a entrega de livros ao Centro de Internação Provisória, que tem cerca de 60 jovens internados. Veja na reportagem de Luciana Martins. Romance, conto, filosofia, autobiografia e esporte. Vários estilos literários. Ao todo, 1.122 livros foram doados pelo SESI, a Biblioteca do Centro de Internação Provisório, que fica dentro do 7º Batalhão da PM. A iniciativa é uma parceria com a Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa de Goiás, presidida pelo deputado Vinícius Cirqueira. Essa parceria com o Sistema S faz com que nós possamos estruturar cada dia mais essa unidade aqui. São jovens, adolescentes, tempo ocioso aqui, ficam 24 horas trancafiados. E quando você chega aqui com livros, para tentar passar o tempo de forma eficaz, tendo conhecimento, eu acho que a gente melhora a qualidade de vida e tenta aí que esses jovens possam ser reinseridos na sociedade de forma melhor do que eles entravam. O diretor do Teatro SESI explica que os livros vêm de doações do projeto Terça no Teatro, que acontece desde 2011 e já beneficiou mais de 40 instituições. Nós temos uma apresentação nas terças-feiras, que é aberta ao público, é um projeto de formação de plateia e que tem como benefício justamente essa doação de alimentos e livros. E nós temos várias instituições filantrópicas, casas de apoio, que têm parceria conosco. E essas doações realmente fazem com que isso seja benéfico para esses lugares. Hoje, o Centro de Internação Provisória tem cerca de 60 jovens internados. No mês passado, a Comissão da Criança acompanhou uma visita da Defensoria Pública, que constatou várias irregularidades na infraestrutura e violações de direitos humanos. O que a gente verificou é que há uma escassez dos insumos que são fornecidos, como, por exemplo, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, há também uma precarização no que se refere aos insumos que são de uso mais permanente, como colchões, cobertores, toalhas. A gente verificou também que ambas as unidades precisam de algumas reformas, de reparações. Nosso objetivo é que sejam dadas melhores condições para esses adolescentes que cumprem medida socioeducativa aqui em Goiânia e também no Estado de Goiás. A Defensoria Pública prepara um relatório sobre as condições do centro provisório e do definitivo também, que será enviado ao Ministério Público, Judiciário, CNJ e outros órgãos. Há exatamente um ano, dez jovens que estavam internados aqui no centro de internação morreram carbonizados depois de um incêndio que começou no alojamento. O fogo teria começado depois que um colchão foi incendiado. De acordo com o diretor do centro, medidas foram tomadas para que acidentes dessa magnitude não aconteçam mais. Todo o processo de infraestrutura está em andamento. Nós já fizemos um levantamento por parte da engenheira contratada pelo grupo executivo, pelo GECRIA, mas ainda tem muito que ser feito. Iniciou-se um projeto, ainda na gestão passada, de colocar todo o sistema com equipamentos de prevenção ao incêndio. Esse processo está em tramitação. E a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor participa de Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar, promovido aqui na capital. Confira. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa participou na noite desta segunda-feira de uma maratona de palestras. O segundo Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar foi promovido pelo Centro Universitário de Mineiros Campos Trindade, no setor Maísa. É muito importante que a comissão saia do seu ambiente natural, confortável, para que ela consiga compreender, e isso até vai refletir nos projetos de lei, os anseios da sociedade, seja no âmbito jurídico, no nosso caso, que é uma interface dos cursos de Direito e Medicina, também na atuação médica. Então, a gente compreender os dois lados dessa mesma dimensão e o que reflete também no papel final da Assembleia Legislativa. Por meio de uma parceria, a comissão levou para dentro do evento os advogados Eugênio Muniz e Marcos Vinícius Borges, ambos representando a Ordem dos Advogados do Brasil, de Anápolis. Nosso objetivo, o meu e de Marcos, na verdade, é assim, qual é o dano ou o receio da população em relação aos serviços médicos que eles vão receber do médico com relação à sua prestação, ou seja, o dano que isso pode ocasionar se o serviço de um médico for mal prestado, ou se o próprio paciente não integrar diretamente com o médico ou interagir de uma forma muito mais efetiva para que esse serviço seja integrado e seja concluído de uma forma com êxito. O gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás também participou da palestra. É uma satisfação para o Procon Goiás participar desse coloquio aqui, da faculdade, para trazer essas informações direcionadas aos assuntos financeiros que valem para todo mundo. Todos os assuntos relacionados aos seus direitos quando envolvem assuntos financeiros, por exemplo, como ele economiza no supermercado, como ele faz ter custo zero em conta corrente, quais são os cuidados que tem que ter na hora de fazer um consórcio, os seguros, alguns direitos que a maioria das pessoas não conhece e que realmente eles existem, então a gente quer mostrar para eles que existem e que eles cumprem o seu papel, que é exigir sempre o cumprimento da legislação. Procon, OAB e Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor são todas instituições distintas, mas essa noite estão todas de mãos dadas. Uma parceria que abre portas e gera conhecimento. A sala ficou cheia. Turmas do Direito e Medicina aprenderam mais sobre controle orçamentário e Direito do Consumidor. Aí você me pergunta, o que o Direito tem a ver com a Medicina? Eu acho que é bastante importante nós termos o conhecimento em relação ao nosso Direito do Consumidor, porque a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento e o que isso agrava? Isso agrava que a gente perde nossas oportunidades. Às vezes nós estamos com algum problema do nosso lado e a gente não tem esse conhecimento. Eu acho que, pelo menos como introdução, vai atribuir bastante para quem não tem pouco conhecimento como eu. A Aparecida é policial militar. Está quase se formando e vai seguir carreira como coach. O Congresso enriqueceu a bagagem da estudante de Direito. Ele falou algo bem interessante, que é nós, como estudantes de Direito, sabermos os nossos direitos como consumidor. Então, às vezes, tem muita coisa que passa batida. Então, assim, eu pretendo estar absorvendo bastante nesse colóquio. Em sessão especial, a Alego faz homenagem ao Dia do Defensor Público. Em homenagem ao Dia do Defensor Público, comemorado a 19 de maio, o deputado Virmondes Cruvinel promoveu sessão especial na Alego. Na solenidade, 13 defensores públicos receberam o certificado do mérito legislativo. Temos um grande respeito. A Defensoria Pública tem um papel essencial. Inclusive, a própria Constituição Federal resguarda isso, que é de garantir o acesso à justiça às pessoas que são necessitadas. Dessa maneira, tem um respeito muito grande. A Assembleia Legislativa respeita essa ação de defesa de direitos dos cidadãos. E esse registro aqui é um registro de reconhecimento, respeitando a instituição, respeitando a associação dos defensores públicos, tanto aqui no Estado, como também que estão da União, mas que trabalham aqui no Estado de Goiás. E tenho a certeza que serve de exemplo para muitas outras instituições. Entre os homenageados, Adriano Henrique de Oliveira, que atua desde 2008 na DPU, Defensoria Pública da União. Ele falou da tribuna sobre os desafios e o papel da Defensoria, estabelecida na Constituição de 88, mas instituída somente em 2001, após a efetivação de concurso público. A Defensoria da União tem um quadro muito reduzido. Nós somos poucos defensores aqui no Estado de Goiás, somos só 10 defensores atualmente. E nacionalmente também o quadro é bastante limitado. A nossa carreira de apoio é bastante precária, é bastante reduzida. E o desafio é imenso. Nós temos o desafio principal de interiorizar a população goiana e a população brasileira necessita que o defensor chegue até ele. E na esfera da Defensoria da União, que é a DPU, nós estamos ainda muito limitados às capitais e cidades maiores. Isso é um impeditivo ao acesso à justiça ao mais pobre que está nos interiores, nos rincões desse Brasil, que é muito grande. Presente na composição da mesa, o Defensor Público-Geral do Estado de Goiás, Domilson Rabelo, disse que hoje são 84 defensores públicos no Estado e reforçou a necessidade de aumentar esse número para que se possa conseguir a urgente interiorização do atendimento à população. 84 defensores ainda é muito pouco. Nós estamos em Goiânia e outras poucas cidades aqui no entorno. Mas a gente tem que avançar. Temos o grande desafio de interiorizar, de levar a Defensoria Pública, de levar o serviço de assistência jurídica, de fomentar essa política pública de acesso à justiça através da Defensoria Pública. para os outros municípios do Estado de Goiás. Na cerimônia, também foi destacado, pelo deputado Virmontes Cruvinel, o desempenho da unidade da Defensoria Pública instalada na Assembleia, que no ano de 2018, chegou a 10 mil atendimentos. A unidade foi criada com o apoio do parlamentar. Aqui nós percebemos que esse trabalho expande sede, a proximidade na Assembleia, o trabalho de interiorização que está sendo feito. Isso é uma garantia de estar mais próximo das pessoas. Então, eu fico muito feliz de poder ter colaborado e a Assembleia seguir esse trabalho em parceria, garantindo que na casa do povo goiano, o cidadão também possa ser bem atendido, tanto na parte política, como também jurídica. E hoje, pela manhã, a Comissão de Saúde e Promoção Social promoveu visita técnica ao HGG, Hospital Geral de Goiânia. Confira. Hospital de Assistência, ensino e pesquisa especializado em média e alta complexidade, com foco eletivo. O HGG, Hospital Estadual Geral de Goiânia, doutor Alberto Rassi, é uma unidade de saúde 100% pública, referência em transplantes renais no país. Em 2012, passou a ser gerenciado por uma organização social, o IDTEC, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano. Vale destacar que o hospital manteve a sua certificação nível ONA 3, mantém os quesitos de segurança, de atendimento, ou seja, é produção com qualidade, não é produção sem qualidade. Com o objetivo de acompanhar de perto a situação da saúde pública em todo o estado de Goiás, a Comissão de Saúde e Promoção Social da Assembleia Legislativa deu sequência à agenda de visitas técnicas. O HGG foi a unidade que recebeu a comitiva da comissão. Logo na entrada, o presidente, deputado Gustavo Seba, do PSDB, foi recepcionado pelos diretores da unidade. Por quase duas horas, as principais áreas foram percorridas, desde a recepção, a unidade de terapia intensiva. Da primeira vez que a comissão veio aqui, para hoje, o que a gente constata é que essa unidade tem se aperfeiçoado cada vez mais. E a gente constatou na primeira visita da comissão, como exemplo, a unidade tinha certificação da ONU, de acreditação nacional nível 2, hoje essa unidade já tem o nível 3, o que comprova que realmente essa unidade tem um compromisso com a qualidade, com a excelência do serviço prestado à comunidade, e também na expansão, com o que essa unidade tem feito, modernização, expansão, ampliação. Durante a visita, o novo contrato é estabelecido com a secretarista do Aude Saúde e que amplia o atendimento e otimiza recursos no HGG, foi pontuado. Metas deverão ser cumpridas. O décimo aditivo de contrato, celebrado entre o IDTEC e a Secretaria de Estado da Saúde para a gestão do HGG, estipulou novas metas, que são metas de produção, mas estão diretamente vinculadas à assistência. Houve ampliação das metas de atendimento ambulatorial, com o aumento das consultas multiprofissionais, também consultas médicas e multiprofissionais, bem como a necessidade de um incremento de cirurgias. A gente concorda com que a produtividade possa estar ao máximo, que a Secretaria de Estado de Saúde possa cobrar o máximo possível dessa unidade, mas desde que não haja uma perda na qualidade desse serviço, que é o que a gente mais preza por ser o diferencial desse hospital. A ALEGO entrou na campanha de vacinação contra a gripe nesta terça-feira. Com o apoio de clínica particular especializada, que trouxe o serviço de imunização para oferecer aqui na casa. Você já vacinou contra o vírus da gripe? Se não, tem vacina com preço mais acessível na Assembleia Legislativa. É uma parceria entre a ALEGO e clínica especializada. Estão disponíveis as vacinas trivalente e quadrivalente. A diferença das duas é um vírus a mais, mas as duas protegem contra a H1N1, que é o vírus principal. Quem pode vacinar? Então, a vacina é indicada a partir de seis meses de idade. Pessoas com febre, nós não vacinamos. A gente pede até três dias após a febre, após a última febre, para estar realizando a vacina. A vacina é vírus inativado. Então, tem aquele mito que a vacina causa a gripe, mas não causa. Às vezes, o vírus já está incubado no organismo e aí a pessoa, depois que toma a vacina, acha que é da vacina. Mas a vacina mesmo, para estar fazendo efeito, é 14 dias. Então, nesse período de 14 dias, ainda tem chance de estar adquirindo a gripe. As vacinas estão disponíveis para servidores da ALEGO e toda a comunidade. A trivalente sai por R$ 45,00. Já a quadrivalente, R$ 70,00. A vacinação contra o vírus da gripe vai até às 5 horas da tarde desta quarta-feira, dia 22. Todas as doenças que puderem ser evitadas, com trabalho de proflexia e, principalmente, na questão de vacinas, que é a mais atuante das prevenções, a gente tem que utilizar. Então, a gente parabeniza, nesse momento, a área da saúde da Semana Legislativa, ao nosso presidente de Salvieira, pela iniciativa de acessar a todos os funcionários da casa a oportunidade de serem imunizados. É muito importante, é fundamental e, como eu disse, a prevenção ainda é o melhor remédio. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a programação da TV ALEGO e nos acompanhe nas redes sociais. Uma boa noite para você. Música 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 Música